Fique por dentro dos bastidores da ClearSale. Esse é o Acast, o podcast da cultura da ClearSale. Olá a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Acast. Aqui a gente vai compartilhar com vocês os bastidores do dia a dia da ClearSale e como é fazer parte de uma das empresas mais amadas do Brasil. A ClearSale é reconhecida por diversos prêmios de cultura e a gente tem um time com quase 4 mil pessoas apaixonadas pelo que a gente está construindo aqui. Eu sou a Daniela Moniwa, eu sou responsável por marca empregadora na ClearSale e eu vou ser a host do episódio de hoje que fala sobre diversidade. Esse episódio vai ser um pouco diferente, vocês estão vendo que eu estou em outro cenário, né? Exato. Eu estou aqui em casa, trabalhando de casa, então a ideia é que a gente teste esse novo formato, trazendo alguns depoimentos e tudo mais. Eu espero que vocês gostem. Durante esse Acast, a gente vai ter a presença da Ana Gelinhovski, que é a nossa líder do time de diversidade e inclusão. Vocês também vão poder conhecer um pouquinho dos grupos de inclusão que a gente tem aqui na ClearSale. A Beatriz Mermedio, por exemplo, que trabalha no nosso time de internacional, ela faz parte do grupo de equidade de gênero. E a Ana Paula Silva trabalha no nosso time de comercial e faz parte do Ubuntu, que é o nosso grupo que trata de questões raciais. Bom, vou parar de enrolar e chamar a Ana, né? Ana, conta pra gente um pouquinho como é que surgiu a ideia de montar o grupo de diversidade na empresa e quais são os grupos de inclusão que a gente trata hoje em dia. A ideia de formar os grupos aqui na Clear começou quando a gente começou a falar mais, de forma mais estruturada, sobre diversidade e inclusão aqui na Clear, principalmente para a liderança. A gente sentiu a necessidade de envolver, incluir mais pessoas para que a gente conseguisse fazer com que as ações acontecessem da melhor forma possível, de forma mais inclusiva. Considerando a importância do lugar de fala, da autonomia e protagonismo das pessoas que seriam impactadas por esses projetos, a gente achou importante convidá-las a participarem junto com a gente. Tanto na construção de ideias, desenvolvimento de projetos e também para colocar em prática essas ações que foram desenvolvidas. Os grupos que a gente tem atualmente são o grupo Ubuntu, que é o grupo de negritude da Clear, o grupo de equidade de gênero, o grupo PC Desenvolve, que é o grupo de pessoas com deficiência e o grupo Clear Pride, que é o grupo de pessoas LGBTQIA+. Começamos por esses grupos por conta do contexto sócio-histórico de marginalização, discriminação e violência que as pessoas que fazem parte deles vivem no seu dia a dia historicamente. Meninas, me contem um pouco, por que vocês se identificaram com a proposta e decidiram se inscrever? Na minha trajetória profissional e na minha vida pessoal, quando eu olho nos lugares onde eu estou e na Clear ser eu mesma, quando eu olho para os meus pares, é muito difícil encontrar pessoas negras, ver pessoas negras que estejam aí ao meu lado ou acima de mim. E esse é um tema muito importante para a minha vida, que a gente consiga ter pessoas pretas em lugares de destaque, que eu possa ter colegas de trabalho que já passaram pelas mesmas coisas que eu no que diz respeito a preconceitos, a falta de oportunidade. E quando eu vi a proposta do grupo, eu achei que esse era um caminho para que a gente pudesse chegar nesses objetivos aí de forma coletiva dentro da empresa. Quando eu entrei na faculdade, lá na Unicamp, eu comecei a ter um pouco mais de contato com o tema de igualdade de gênero. E foi ali que despertou esse interesse em estudar, em ler mais, em falar mais sobre isso. Mas eu não tinha feito nada muito ativo na faculdade. Mas foi quando eu entrei na Clear que eu percebi que aqui seria um espaço para eu conseguir fazer isso, colocar mais em prática, trocar visões, experiências com as pessoas. E aí, então, desde o meu primeiro ano, eu comecei a me envolver cada vez mais com o tema, com algumas ações internas. E aí, de lá para cá, isso se tornou uma causa muito ligada aos meus valores pessoais. Então, eu tenho muito orgulho de conseguir colocar em prática e construir muitas coisas aqui dentro da Clear que estão ligadas aos meus valores na vida. E aí, eu vi no grupo de equidade de gênero a oportunidade de dedicar parte do meu tempo, de fato, para fazer as coisas acontecerem. Então, ali, o grupo eu vejo como um momento da minha semana que eu justamente paro e me junto a outras pessoas interessadas no tema. E a gente faz acontecer. E quais são os principais objetivos do grupo de vocês? É poder gerar dentro da Clear Sale maior igualdade racial, sobretudo, principalmente nos cargos de maior destaque, nos cargos de liderança. Também, para além disso, é a gente gerar impacto na Clear Sale, gerando impacto, assim, na sociedade, né? Então, a gente tem aí alguns projetos que estão sendo feitos que envolvem toda a comunidade, né? Oferecendo mais oportunidade para que as pessoas pretas possam chegar mais qualificadas no mercado de trabalho. Ou até mesmo projetos onde a gente proporciona para dentro de casa, né? Dentro da Clear Sale, mais educação, letramento no que diz respeito à luta antirracista e no que diz respeito à igualdade racial. Falando do grupo de equidade de gênero, um dos nossos principais objetivos, primeiro, é expandir a nossa própria consciência, né? Ali, no grupo, é o momento de promover trocas, trocas de visões, de conhecimentos, de percepções do dia a dia, realidades diferentes. E justamente para a gente entender os cenários em que cada um está inserido, né? E as necessidades também de cada realidade. Além disso, a gente quer muito propor e realizar ações que tragam maior equidade entre os gêneros. Então, é muito a parte da mão na massa de aquela segunda etapa de fazer acontecer. E o grupo, que a gente gosta de falar muito, é que ele tem o objetivo de conquistar os mesmos direitos para todos. E não os mesmos privilégios para todos, né? Então, não é a ideia de tirar de um e dar para o outro. Mas sim que a gente chegue numa mesma linha, né? Que todos tenham ali os mesmos direitos. Isso é uma mensagem que a gente gosta de passar e deixar bem claro como nosso objetivo. Ana, e a pergunta que não quer calar. A gente já teve resultados efetivos com essa nossa iniciativa? Os objetivos com a construção desses grupos é que a gente tenha um espaço de troca entre as pessoas e que a gente consiga desenvolver e colocar em ação projetos para que a gente tenha mudanças estruturais dentro da ClearSale e que impactam a sociedade, para que a gente tenha uma empresa e uma sociedade cada vez mais justas e inclusivas. Os grupos existirem e poderem ter essa força junto com a gente na ClearSale de forma geral já mostra alguns resultados para esse caminho. Os grupos também estão representados pelas diversas áreas que a gente tem na Clear. Então, as pessoas colocam nas suas áreas esse olhar crítico de diversidade que pode faltar em algum momento, algum projeto que está em construção, além da parceria dos grupos com os projetos das áreas de pessoas e das diversas áreas que a gente tem aqui dentro. Então, os grupos estão sendo incluídos cada vez mais na elaboração e desenvolvimento dos projetos aqui dentro e eu estou vendo como que isso está tendo um impacto muito forte e muito positivo para que a gente tenha um ambiente cada vez mais inclusivo e isso está sendo muito legal. Agora me contem um pouquinho, e para vocês, qual a importância de difundir diversidade e equidade nas empresas? Se a gente tem a oportunidade de fazer alguma coisa de bom, alguma coisa que vai agregar valor, que vai fazer diferença, eu acho que vale a pena fazer parte. Foi uma oportunidade de construir um ambiente de trabalho mais inclusivo que não segregasse a minha história, que considerasse as particularidades da minha vivência como parte do próprio corpo da ClearSale. Além de ser justo a gente fazer isso pensando em responsabilidade social, nós somos uma empresa que está dentro de um contexto social e a gente não pode pensar que a gente está fora disso, a gente tem uma responsabilidade sobre isso. Trabalhar com diversidade e inclusão dentro das empresas é uma escolha inteligente. Um estudo publicado pela McKinsey em 2015, por exemplo, mostra que empresas que focam em diversidade e inclusão em posições de liderança estão 35% mais propensas a ter resultados financeiros acima do esperado. Para mim é muito claro que no final do dia a empresa só existe pelas pessoas que fazem parte dela. E cada pessoa traz a sua singularidade e ela quer ser reconhecida por isso, por quão diferente ela é, mas ela também tem uma necessidade de pertencer àquele espaço que ela está ocupando. Então, para mim, falar desses temas é garantir que esse espaço, que esse ambiente vai ser diverso e inclusivo e que ele não exista só na teoria, que ele de fato aconteça no dia a dia, que as pessoas sintam isso nas trocas, nas conversas internas ou externas. E isso tem que fazer parte das nossas decisões. No final do dia, as pessoas têm que se sentir bem, valorizadas e com esse sentimento de pertencer àquele espaço e pertencer de uma forma confortável, acolhedora. O primeiro impacto é o impacto individual, para que as pessoas que fazem parte desses grupos minorizados, elas possam se reconhecer e sentir que a nossa voz está sendo ouvida pela empresa. Eu acredito que o impacto também seja gerar a diversidade na empresa, já é comprovado por empresas de consultoria, como a McKinsey, por exemplo, que empresas mais diversas lucram e faturam mais, porque você tem uma diversidade de olhares, de ponto de vista, de vivências, de pensamentos ali na empresa que geram mais frutos. E eu acredito que esse impacto para a empresa no que diz respeito a lucro, no que diz respeito a faturamento, ele é só uma das partes impactando na QI sale, como a gente não separa aqui o pessoal do profissional, impactando muito também a qualidade de vida das pessoas pretas, quando a gente olha para o grupo de negritude que trabalham aqui na empresa. Com certeza é um assunto super importante, a gente sabe que a jornada de diversidade dentro dos ambientes de trabalho é dura e ainda existe uma grande estrada a ser percorrida. Mas é muito legal ver esse tipo de ação e medidas efetivas sendo tomadas dentro das empresas, para que a gente construa, sim, uma sociedade mais igualitária e justa. Você gostou desse conteúdo? Fique ligado no nosso canal, a casta só na primeira temporada já está sendo um sucesso. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau!